Não há maior amor do que o amor de Jesus Deixa eu dar um dia pra cima Eu fui escolhido por ti Eu fui escolhido por ti Reconcebido e pecador Reconcebido e pecador Com as suas mãos que se tornam Seu amor me traz vida Seu amor me traz perdão Seu amor me traz vida Seu amor me traz perdão Ele me escolheu Ele me escolheu Ele me amou Ele por mim propô Seu amor lá na cruz Ele por mim morreu Sua vida entregou Não há maior amor que o amor de Jesus Ele me amou Ele me escolheu por ti Ele me escolheu por ti Ele me escolheu por ti Ele faz perdão Ele me escolheu por ti Ele me escolheu por ti Ele vir mais perdão Deus mais bendiga Deus mais bendiga Deus mais bendiga Deus mais bendiga